E vamos para a premiação! Olha lá! Apresentando a Bulgária, Siliana Nicolova! E... Feliz a vida! A segunda posição, novamente, de Sofia Raffaele, da Itália. E a primeira colocação, novamente, com a era da área para o Polomec. Vamos juntos! E, em primeiro lugar, ganadora da medalha de ouro e campeona do mundo desde a Alemanha, da Itália Varfulomev! A Alemanha Varfulomev! Novamente, com a medalha de ouro! A Luísa Primo está perguntando aqui, que horas começa a manhã? Alguém sabe? Começa no mesmo horário de hoje, às 3h50 da tarde, horário de Brasília. Daremos início à transmissão das finais, não só nas massas das finais, né? Nas massas e também... E também na fita! Sempre torcendo pelas Brasileiras! E vamos nessa! E a medalha de bronze por Rocío Gil, coordenador de esportes da cidade de Valencia. City Council. Bom, então, mais uma vez, agradecendo a você que esteve conosco. Ó, só pedindo... Você deu like na transmissão? Hã? Tem que dar o like! É sempre importante! Vamos nessa! Amanhã tem mais! Na sexta também! No sábado e no domingo! Estaremos por aqui! Para trazer tudo! Então vamos juntos! E assim como fizemos ainda há pouco! Novamente o momento de silêncio! Vamos ouvir de novo o hino alemão em Valencia, na Espanha! Se inscreva no canal e no telefone para mais adivar! Gostou! E aí Novamente você ouviu o Deutschlandlied, o hino alemão, encerrando esse primeiro dia de finais do Mundial de Ginástica Rítmica, aí as três medalhistas da segunda final. Gabriela Moraes, muito obrigado pelo primeiro dia, espero não ter falado muita bobagem por aqui, estamos juntos, valeu pela companhia, amanhã estamos de volta. É isso aí, eu quem agradeço, é um prazer estar aqui com você, André, com todos que estão aí assistindo a gente também nesse primeiro dia de campeonato mundial, e bora continuar na torcida que amanhã tem muito mais, né? Vamos torcer aí pela Jojo, pela Babi, que nossas duas ginastas brasileiras têm grandes chances de conquistar essa vaga olímpica, então amanhã é dia de torcer bastante. Vamos nessa! Valeu, Gabriela Moraes, muito obrigado, e muito obrigado também a Luana Santala e ao Rian Moraes que estiveram na produção e operação deste evento. E muito obrigado a você que esteve conosco, amanhã estamos de volta em mais uma transmissão do Mundial de Ginástica Rítmica no Canal Olímpico do Brasil. Eww!